Hoje, na TV Globinho, vamos viajar nas alturas ao lado do incrível Super Mario Loga Homem-Aranha, agitar pra valer com a galera radical de Dragon Ball E conhecer um mundo cheio de magia com os monstrinhos mais irados da telinha Digimon Temmers, hoje, a partir de 9 e meia da manhã, na TV Globinho